Tristeza E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de ré Hoje é perada, hoje é dinheiro Pra tudo se acabar na quarta-feira A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de ré Hoje é perada, hoje é dinheiro Pra tudo se acabar na quarta-feira Pra tudo se acabar na quarta-feira Música Legenda por Sônia Ruberti